Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje neste vídeo eu vou mostrar pra vocês que vazou alguns áudios na internet de uma suposta briga entre DJ Ives e sua ex-mulher Pamela Holanda onde nesses áudios podem ser usados para a soltura de DJ Ives, vem entender este caso mas onde é o assunto eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora primeiramente seja bem-vindo, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo no nosso canal ativar o sininho de notificações e é claro deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui lembrando a todos que este é um canal de entretenimento onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho de notificações pois é rapaziada, ontem à noite vazou alguns áudios na internet de uma suposta briga entre Pamela Holanda e DJ Ives onde nesse áudio dá pra ver mais que nítido que Pamela fala que vai se jogar do apartamento com a filha de DJ Ives uma briga assim muito, digamos que feia cara e eu vou mostrar esses áudios aqui pra vocês para posteriormente nós falarmos mais um pouco desse assunto e esses áudios aí pode ser que DJ Ives seja solto mas antes mesmo de você assistir esses áudios, deixa aqui nos comentários vocês acham que DJ Ives pode ser solto a qualquer momento depois desses áudios? vamos ver liga com os escravos desse chato aí bora bora eles eles ou eles bora não 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 mas não 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 a gente não Eu tô falando sério, sério. Se você fizer isso... Quem não tem mais perigoso aqui é só eu. Se você fizer isso... Eu não vou poder fazer nada. Se você quiser matar e matar a sua filha esse ano, não tem culpa de nada. Não tem culpa de nada? Não tem culpa de nada? Eu não sei o que pode sair aqui, é o caralho. Eu não sei o que pode sair aqui, é o caralho. Eu quero que a gente fale aqui. Eu não sei stuff porra. Eu não sei só o caralho. Eu vou poder fazer nada. Quando o carro tem item, eu quer comer. Não tem dinheiro, não tem problema número 4 Você quer achar de fama porra? Não tem problema anthony? Que isso tem tudo que man potatoes? Que isso tem aiser... A gente vai lhe várias vezes, pô não, vai, leva mel, não vou deixar falta nada, quer ficar nesse apartamento, irmão eu fiz tudo que eu podia ter feito e você não quis nada. Pois é rapaziada, como vocês viram aí, áudios muito comprometedores e assim rapaziada, nada justifica a agressão de DJ Ives, ele tem que pagar por aquilo que ele fez, cara, porque agressão física é algo muito complicado, mas nesses áudios aí dá pra ver mais que nítido que nós só deveríamos ter pena mesmo é da criança, porque essa mulher também, ela não é uma santa, uma santa, uma santa também do jeito que as pessoas estão falando aí não, porque rapaziada, a pessoa ter coragem de jogar sua própria filha de cima de um apartamento, gente, isso é algo muito grave e a justiça tem que tomar parte aí desses áudios pra ver o que é que vai acontecer de agora em diante, porque é algo muito sério, uma criança gente, uma criança recém-nascida, a pessoa dizer que vai jogar uma criança de cima de um apartamento, eu acho que isso aí, a polícia tem que averiguar tudo certinho aí e ver aí o que é que pode chegar, mas aí gente, qual a opinião de vocês sobre esses áudios que vazaram mesmo, vocês acham que esse áudio aí pode inocentar DJ Ives de alguma coisa, qual a opinião de vocês sobre isso, deixe aqui embaixo nos comentários, bom gente, muito obrigado e eu espero vocês a qualquer momento, tamo junto e não se esqueça de assistir esses vídeos que eu vou deixar aqui, é nóis!